Música Solte-nos a nossa consciência Nós vemos mesmo que vai vir a gente para mim Música Nós olhamos a nossa casa, o nosso quarto, a nossa cama Colocamos o nosso pensamento para lá Para imaginar uma forte presença E uma perfeição Sonhos Eu vou imaginar uma luz pacífica De duas guias Muitas 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 de saber o que nos sente. Enchemos a nossa casa com as nossas melhores emoções. A bonitação e a cifração. E também o peço que está em tanto tempo pelo nosso crente, pelo nosso crente. Então, o meu padeiro é o meu padeiro, a nossa igreja, a nossa igreja, a nossa igreja, os nossos lugares do dia a dia, o meu padeiro, espalhando-as do coração, o meu padeiro, 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 e a terra recebe o nosso, o meu padeiro, e a terra recebe a nossa solididade, e são seres passíveis, e custa de um mundo melhor. E daria a todos nós, todo esse mundo, onde estamos, as crianças, da vontade, os migrantes, as pessoas, que passam por aí, todas as saudades e as emocionais, chamamos a nossa vontade de curar, pacificar, as fortes e mãos, para nos acompanhar, e eu senti um sonho, chovendo o sonho de todos, essa canção, do meu padeiro. e a terra recebe a nossa igreja, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto